O que faz você louco pra vencer? O que faz você sonhar? Ir fundo? Técnica? Explosão? Levanta a guarda, irmão. Pai de Jeb? Cruzado? Uppercut? E finaliza. Que a sorte tá do teu lado. Vai com tudo. Faz da fé. Faz história. Faz um Sportbet aí. O quadro mais famoso do canal. Felipe? O povo quer saber. O povo quer saber sobre o Marcos. Não dá pra esconder. Não dá pra esconder. O povo quer saber e não dá pra esconder. Ah, já. Já tem um bordão. Então o João perguntou. O que ele acha do retorno do Mike Tyson e se tu voltaria a lutar também? Eu acho que o Mike Tyson, eu vejo ele fazendo uma logra com o Rafael e eu fico impressionante. A velocidade dele. 53 anos. 53 anos, eu nunca vi. Acho que nem os campeões atuais conseguem fazer aquilo com a precisão, com a velocidade que ele faz. Impressionante. Impressionante. Ele fez outro dia, acho que ele fez aniversário, 54 anos. Uau. 54 anos, voltou bem. Tava gordão, abatinho. Tá em shape, tá em shape, tá em shape, tá em shape. Tá trabalhando com o Rafael. Então tu acha uma volta boa. Uma volta boa. É uma apresentação, né? É uma apresentação, mas é luta. Eu acho que é o que faz bem. Na verdade, todos os lutadores, quando param, existe uma tristeza. Pô, tá louco. Dá uma saudade, você vai saber um dia que parar, você não é garoto ainda, porra, mas te dá aquela... sente aquela falta, aquela brilha, aquela... Garoto, ou garoto machucado, hein? Garoto machucado. Em comparação a mim, né, porra? Esse garoto tá machucado, tá averiado, tá averiado. Quer dizer, vai dar aquela saudade. Se você tem uma oferta boa, porra, ainda mais um Mike Tyson, oferta daquela, por que não? Por que não? Por que não? Então, e dentro de uma pergunta tem a outra. E tu voltaria? Uma oferta boa. E contra quem? E contra quem? Entendeu? Aham. É. Olha, eu não tenho essa pretensão de voltar, pra te falar a verdade. Eu treino, eu procuro manter em forma, mas hoje em dia é mais pra proteger a minha família. Sim. Minhas filhas, minha mulher, tá bem fisicamente. É verdade. Pra mim, mas não na intenção, não tem esse objetivo. Tô treinando pra lutar, lógico. Se chegar a intimar, proposta boa. Se o cara tiver uma proposta boa, já tô. Mas sem o... Sem o... Sem o... Sem o... Não, não. Aí o adversário que vai fazer... Se rolar um, já deixa... Vai ser do lado de lá, não pro meu. O Douglas quer saber qual o cara que bateu mais forte nele, o mais duro. Que bateu mais forte? Olha... Boa pergunta. Eu não... No MMA, eu acho que eu tomei um... Eu fiz uma estratégia errada, quando eu lutei no Japão, com o Gary Goodrich. Ah, eu me lembro dele, tá louco. O Gary Goodrich, eu treinei com o Buzz Routen. Acho que até faleceu já, né? Não, o Pat Smith faleceu. Ah, tá certo. Eu me enganei. Eu lutei com o Gary Goodrich no Japão, no Pride 2, e o Buzz Routen falou, Marco, ele cansa depois de 5 minutos. Ele tinha acabado de nocautear o Tatarov numa luta... Um Pride antes, nocauteou o Tatarov. E tinha nocauteado o Don Frye também, com chute na cara. Ele tava botando o K1. Aí eu falei, mas ele vai cansar. Se fecha, deixa ele bater. Depois de 5 minutos, ele vai morrer e tu acaba com ele. E eu me fechei, mas comecei a vir umas marretadas. Não, e engraçado que na hora da pré-conferência ali, fechar o contrato, que era 10 minutos, 10 minutos, até um vencer. Ele trouxe a luvinha dele, de aquela luta toda usada, aquela luta. Posso lutar? Me perguntando se eu podia lutar com aquela luta. Luta com aquela luta, até sem luva se quiser. Eu não ia dar moral pra ele, não. Eu ia passar medo pra ele. Luta até sem luva, meu irmão. Eu tô acostumado a lutar sem luva, pode lutar até sem luva. E ele mandou umas marretadas, eu fiquei cheio de ovo na cabeça. Descaroço. Bom, as marretadas foram, porque eu fiquei parado, esperando ele cansar. Mas eu vi no Japão, eu vi 15 minutos, né? Tinha um som lá, fazia assim, o tempo da luta. O cara não cansou, eu corri pra agarrar. Ele foi me dar uma cervical, tentado um sumigai, chegava na minha guarda, mas levantou. E eu acabei finalizando a chave de calcanhar. E aí, tomou um espancadão, então? Peguei um espancadão forte, pesado. Pesado, foi pesado. Aqui, o Fernando quer saber, qual é a origem do pisão no pé? Olha, olha... Ah, essa aí, pô! É, olha, essa foi aí. Porra! O pisão no pé, ela surgiu, na verdade, as pessoas pensaram, ah, uma rua criou, eu não criei aquilo. Eu sempre escutei muito o meu córner. E eu tava preso na luta com o Renko Pardor. Eu me lembro dele. Na segunda luta. Gigante, cara. Ele tava me dando uma guilhotina e segurando na grade. E podia, podia. Podia segurar na grade, podia agarrar. Podia agarrar na grade, o povo ainda agarrava por cima. Por cima ainda? Por cima, era muito alto. Quer dizer, então eu não tinha como sair dali. Aí eu falei, cara, eu que não saí, não é que eu tava sentindo a guilhotina. Mas tava incomodando. Tava me incomodando, tava prendendo. Tá botando muito cara com 120 quilos, botando peso aqui em cima. Eu tava querendo sair dali. O Leitão, o velho Leitão, que o Camisa me recomendou treinar com ele. Pisa no pé, pisa no pé. E aí eu, na mesma hora, eu comecei a pisar. Falou, comentou, né? Ah, começou a instalar. E o neguinho começou a achar graça daquilo. E ele foi pisando em brasa, que ele foi sentindo. Aí eu derrubei ele, passei a guarda, montei. Quando eu fui bater, ele bateu antes. Ah, eu me lembro, é verdade. Ele bateu, ele desistiu. Hoje, quem pisa no pé, nego lembra. Ah, ia ter que tomar na moça. Aí é certo. Eu fui o primeiro a fazer. Foi o primeiro a fazer. Que irado, velho. O Arlindo quer saber qual a maior vitória. Mas a vitória pode ser daí do jeito que tu quiser. Pode ser vitória de luta, pode ser vitória de outro momento. Também daí é contigo, Abrão. Entendeu? A maior vitória na tua vida. A maior vitória dentro da luta foi ganhar o UFC 7. Foi a maior... Com a mão quebrada. Com a mão ferré, com a mão quebrada. Aquilo ali foi um bom... Mas a mão quebrada foi antes, né? Foi uma luta antes ou a melhor luta? Não, não. A luta foi... Que era torneio, né? Eu vim para Los Angeles e o Frederico Lapena falou, Marco, vamos tirar uma foto para a revista. E na verdade não foi quebrada. Ele mandou esticar meu braço. Quando tivesse quebrado, eu não vi. Eu estava todo estalhaçado. E cortou. O vidro. O vidro. Eu encostei, mas ele começou a sangrar. Eu falei, opa, não parou, parou, parou. E aí aquele sangue, então, o Carson... Ele era sorte do Carson Grayson em Beverly Hills. Sim. Em uma academia. Aí desci lá do prédio, lá em cima do prédio. Ele falou, Carlos, bota um remédio do galo, bota um remédio do galo. Pô, remédio de irmão, galo de galo, não vou botar isso no meu dedo, não. Já achei que foi. Bom, vou botar remédio do galo. E fui... O remédio do galo. Boa, fui embora. Aí viajei para Buffalo, para lutar o Ultimate. Quando cheguei no dia... Cheguei dois dias antes. Um dia antes da luta, eu falei, desci com o Pedro. Fazer umas projeções com ele no tatame. E o tatame era muito sujo. Ah, funcionou. Eu joguei, dei uma projeção com o Pedro, bati com o dedo, sangrou de novo. Aí eu falei, para, 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 está sangrando de novo. E fui deitar, vamos dar um balão. Jantei e fui para o quarto do dia seguinte. Quatro horas da manhã, a mão estava... Quando eu abri a mão, a mão estava desse tamanho, cara. Uma coisa, assim, impressionante. O Pedro é testemunha disso. Você está felicóco. Aí eu liguei, Pedro, olha a minha mão, olha a minha mão, cara. Aí ele bati no freio do Frederico. Aí, cara, aí vamos para o hospital, vamos para o hospital. Entrou uma bactéria ali dentro. Claro, o está felicóco. E o médico deu antibiótico, o médico falou, não pode lutar, você pode perder até o dedo. Os caras causaram, sabe um médico aqui no estado? Largaram um. Largaram um, isso é perigosíssimo e tal, tal, tal. E eu não entendia nada de inglês e o cara foi no outro hospital. Vamos dar um negócio para desinchar a mão, que eu não conseguia fechar a mão. Um antibiótico, que eu não conseguia fechar a mão. E eu falei, dá um, e passamos o dia inteiro indo para o hospital, para o outro e tal, tal, tal. E o Frederico, depois o médico falou, pode perder até a mão. O médico contou, contou uma coisa preta. Aí ligou para a minha mulher e falou, olha, eu não quero mexer para o Marcos, isso, 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 isso. Falou para a minha mulher, deixa eu falar com ele no telefone. O Marcos, como ele está assim, olha, eu vou lutar e vou ganhar. Eu estava tão, aquela minha, era a minha última oportunidade, era a única, eu não podia deixar passar. Porque eu baterei tantos anos por aquilo, falei, vou lutar e vou ganhar. Mas falei com convicção, com certeza, vou lá e vou ganhar. E fui lá, lutei e ganhei com a mão ferrada. Então aquilo ali para mim foi um, quando eu venci aquilo, na verdade eles não davam cinturão logo depois. Quando eu venci a última luta com o Paul Valens, existia uma festa. Eu fui ali direto para o hospital, com a mão e fachada na minha mão. Existia uma festa, onde você subia no palco e eles te davam cinturão. Ah, entendi, era diferente. Eu me sentia ali como se fosse ganhando um Oscar, na verdade. Sim, sim, sim. Para eu passar ali, para chegar lá no palco, era todo mundo querendo falar, me abraçar, me... Eu me sentia como você naquela dia, no Las Vegas, todo mundo chegando em cima, entendeu? Quer dizer, porque eu fiz umas coisas diferentes. Era só o Royce ganhando no chão, no chão. Eu ganhei lutas de formas diferentes. Pisando no pé. Pisando no pé, chute na coxa, entendeu? Então... Esse ficou famoso também. Essa para mim foi a mais importante. Mas teve um grandão lá que tu só bateu na coxa. É, é a última luta, só bateu na coxa. Aqui tem mais uma pergunta do Igor. Luta mais, que é a luta que tu mais se preparou. Abraço desde Via Mão, lá do Sul. No Rio Grande do Sul. A luta que eu mais me preparei... É... Eu acho... Como eu digo, às vezes, para o Vale Tudo, eu tive vários mestres, como o Camisa, que me deu vários conselhos, foi muito importante para mim, mas eu não tive, na verdade, um mestre dentro do Vale Tudo. Que acompanhou a tua carreira. Me acompanhou a minha carreira dentro do esporte. Eu tinha o Pedro comigo, mas era meu aluno, ele tinha muito respeito por mim. Ele não tinha nada que falar para mim, entende? É difícil, é difícil. Então eu tinha que me fortalecer sozinho. Então era difícil para mim ter uma pessoa, vai lá e faz isso. Vai lá. Que é importante. É importante. O bacana é você ser aluno. Eu também gosto. Você chegar e falar para o seu irmão, quero que dê mil chutes. Não quero que você reclame e fale, pô, mil chutes. Vai fazer. Eu faria, eu faria. Eu fazia. Mas eu mandava para mim mesmo essa mensagem. Eu tenho até hoje isso. Muito difícil. Antes de dormir, eu falava, mãe, eu vou fazer aqui no chute. Você está visualizando. Eu estou visualizando. Eu já estou pensando um dia antes que eu vou fazer de treino. Eu ouvi. Quer dizer, então é importante você ter um treinador, uma pessoa. Eu nunca tive isso. Dentro do Vale Tudo, nunca tive. Sempre fui sozinho. Só tive a... Uma pessoa que diga para você, que eu já fiz com muitos alunos, que acreditem em você. Eu já treinei um cara que era um playboy rico e fiz ele ganhar só no... Só no... Aqui, no mental. No mental. Eu falei, você vai ganhar. A tua direita está fortíssima. E eu não podia nem fazer sparring com ele, porque ele virava cara. Então o tempo era curto. Então eu falei, eu comecei a fazer uma levagem cerebral. Fazer ele acreditar naquilo que eu estava falando. E vindo de um campeão, um garoto que está começando... Ah! Porra, ele foi lá e não calteou com a mão direita. Olha aí. Olha aí. Quer dizer, então é isso. É isso que faltou. E mais falando dessa... Respondendo a essa coisa. Eu acho que foi quando eu vim para cá e tinha uma revanche com o Tatarov. No São Paulo. Que era a casca. Eu estava lutando. Eu estava treinando aqui. E o Frederico me levou na academia em Dantau. Aqui em Los Angeles. Era brother Jim. Um cara que tinha o... O Marquinhos tem uma hermória boa, né? É. Uma obra de tudo. Estão ali na academia. Brother, eu lembro até da academia. Porque foi, marcou para mim. De boxe, né? Era só boxe. Ah, onde o Bavalu treinou, não é? Só boxe. E o Justin lá? E o cara que treinava, o cara que era o treinador até hoje faleceu. Bill Slayton. Ele foi treinador do Ken Norton. E o Frederico Lapena chegou lá e não falava uma palavra em inglês. E ele falou, conversando com o cara, conversando com o cara. Eu falei, porra, ele... E aí eu torno do cara, um negão, sentado na mesa lá, olhando para ele. Fazendo palavra acusada, não? Não, não. O cara estava lá no caderninho dele. Não olhei, mas... Falei, o que ele falou? O cara me esculachou. Falei, por quê? Ele tinha falado para mim, ó, esse aqui é o Marco Ruas, falando em inglês para o cara. Ele é campeão do time, se você treinar ele, muita imprensa vai vir aqui, muitos repórteres vão vir aqui, ele é um cara muito falado, famoso, e tal, e tal, e tal. Aí o cara virou para ele, olha, academia é minha, eu creio em quem eu quiser, não quero ninguém famoso aqui, não quero imprensa aqui. Esculachou ele. Aí ele falou, mas dá para você, pelo menos, fazer um teste com ele, depois de fazer... Dá para você fazer um teste, segurar uma manopla para ele? Manda ele trocar de roupa. Aí fui lá para o ringue, aí quando eu tirei a camisa, falei, tu faz musculação? Faça um pouco, musculação não é bom para boxe, ok, ok? Aí eu comecei, aí comecei a bater a manopla, ele falou, ah, tem que fazer bastante alongamento, porque ele viu que era rápido, aí gostou. Aí falou, falei que eu vou treinar ele, mas ele achou que eu vou treinar para treinar para lutar boxe, falei, não, não, não. Porra, eu não quero lutar boxe não, cara, é para MMA, não, deixa, deixa, que ele vai te treinar, não, deixa, deixa. Aí eu fui, ele foi me treinar, levei para lá o Pedro para treinar lá, que o cara ficou meu amigo, esse cara, muita gente fina, levei a Nari, uma garota que tinha no Brasil, chamada Nari Tyson, que o Claudio Coelho me pediu para ajudar ela aqui, ela lutava boxe lá, trouxe para essa academia, ela veio fazer cinco lutas, o boxe ela melhorou, uma coisa impressionante, e esse cara melhorou meu boxe muito, era um boxe bem técnico, ele ia lá e ficava contigo cinquenta minutos segurando o manopla. Boa, aí faz uma diferença. E aquele mundo, aquelas fintas, aquela mundo, vai fintas, mano, eu tinha muita dificuldade de entender o inglês, né, mas preto é o inglês mais diferente. É, eles têm lutado. É, aí, pá, mas eu via com ele, 40, depois de fazer 40 meninos novos, ele ia para o saco, piercing ball abdominal, ele ia dar uma... Treino bom. Treino bom, duro, ali foi um treino duro que eu lutei em São Paulo, só que o Tatarói não queria que chutasse as pernas. Aí ele falou que se eu chutasse as pernas, tirava mil dólares na minha bolsa. Foi aí, Viby. Que doideira. É, só se fosse... Chamou no manual. Ele queria de mão aberta, falei, de mão aberta não, falei, entendeu? Então vai ser mão fechada, mas sem chutar as pernas. Mas ele começou a me dar um... Ele me deu um chute a pé, disse que era... Não, ele passou... Pô, ele me chutou a perna. Falei assim, o cara falou, me chutou a perna. Ele falou assim, passa a pé, passa a pé aqui, aí pão, mandei... Aí começou a coçar as costas, aí chutei a cara, aí perdi a linha. As caras, não, 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 não chuta. Aí não chuta, ele gritando lá de fora. É aqui, é da UIT a doer. Agora acabou. Agora já foi. Aqui outra pergunta legal também do Medianeira. Medianeira perguntou, o que o Marco Rosa acha do cenário atual do MMA e das competições em geral? Ah, melhorou muito. Eu achei que eu... Olha, em comparação à minha época, pô... Tá de ouro essa época. É de ouro, essa época é de ouro. Muito mais profissional, né? Mais valorizado também. Mais valorizado. E hoje em dia é muito mais... Lógico, tem coisas que você... Eu acho que na minha época tinha uma coisa que eu não vejo no geral. As pessoas tinham mais coração. Ah, isso é. Precisamente tinham mais vontade, tá vendo? Hoje em dia virou... Hoje já rola mais dinheiro, mas tu não vê a mesma vontade, o mesmo coração que tinha antigamente. É verdade. Tu viu? É, tem isso aí também. Aumentou muita gente, mas não tem o mesmo... Tinha mesmo pessoas vinha lá com... Era mais garra, eu acho. Olha, você falou em coração, o Pablo pergunta o meu. Não, é que hoje eu acompanho o mundo maromba do Brasil, né? A galera da marombeira, crossfit... Não crossfit, é bodybuild. Bodybuild. Físico turístico. E hoje tava bom, chegou um cara, um brasileiro que tá aqui nos Estados Unidos, foi pro Brasil agora e os caras falaram de ti. É mesmo? É. E isso que eu ia te perguntar, na época da luta, tu sempre se destacou pela tua técnica e o teu corpo era diferenciado. É, é. E os caras falaram, não, é, tu tá que nem Marco Ruas, tal, peito, pescoço, pescoço fino, peito, ombro e tal. Os caras falaram, falaram ali, tocaram no teu nome, mas o que eu entendi, eles dando referência que, porra, até pros caras do bodybuild, os caras lembraram de ti. E eu sempre gostei de fazer peso, que o peso, na verdade, como o cara falou, bota, peso... Mas o peso... Mas tu fazia peso normal ou circuito de treino? Fazia circuito de treino, já fiz peso pesado, já fiz circuito de treino, já tive ajuda de cara no Radar, com o Tucano, já comecei no Santa Luzia, mas eu acho que o peso ajuda. Lógico, quando eu digo fazer o peso, não é você fazer 80% de peso e vir de luta. Aí tu vai ser bodybuild, vai ser baronbeiro, bodybuild. Agora o peso, 20% de peso, 80% de luta, o que vai ajudar a tua força, o teu golpe, é massa muscular. É verdade. Vai tirar a força do chute, a força do soco, tem que fazer, não tem negócio de fazer peso, porque o treino do MMA perde massa muscular, cara. Então você tem que fazer uma musculaçãozinha, senão você pode dar uma porra, ainda mais um peso pesado. Tem, tem que fazer. A Rosa perguntou, ela perguntou no meio que afirmou, né, mas ele já foi do blê do Stallone? Como é que é isso aí? Muita gente confunde mesmo, mano? É, muita gente acha ele crescido, acho que é aquele olho de peixe morto. Aquela cara caía na olho. Chegou a conhecer ele ou não? Chegou a conhecer o Stallone? Não, não conheci não. Mas tem muita gente que fala isso. A vida eu vou no lugar, pô, parece que o Jete fala que parece o Stallone. É, o Stallone. O que ele acha da luta do dia 25 do Verdun? Dá a sua opinião sobre isso. A minha opinião é a seguinte. Eu contra o Gustafsson, né? O sueco, né? O sueco é um bom lutador, mas eu acho que você, o Fabrício Verdun, finaliza a luta. Ele tá entrando numa categoria diferente, ele vai sofrer, tá vendo? É. Ele vai sofrer. Ele vai ter que aumentar, vai aumentar o peso, pra você é uma coisa natural. 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 Quer dizer, ele não vai te encontrar, não vai te encontrar. Boa, boa. Eu aposto, eu já botei meu dinheiro, já dei minha opinião um tempão atrás com o Marcelo Alonso sobre você e o Fedor. Quando ninguém acreditava. Ele é testemunha. O Marcelo Alonso é testemunha. Eu me lembro disso, eu me lembro disso, tá louco? Eu me lembro disso aí. Eu me lembro disso, tá louco? Eu me lembro disso, tá louco? Quer dizer, eu não erro, não. Ó, aí sim. Galera, faça como o Marcão aqui, ó. Dê o seu palpite na esportbet.tv. Entendeu? Pode dar o seu palpite lá, não só da minha luta, mas como várias do dia 25. Futebol também é tudo. Tênis? Felipe, esportbet é tudo, rapaz. Não falando em polêmica, né, mas ontem eu vi uma entrevista e eu achei legal, porque eu já vi, eu vi até entrevista com o Carson, o Grace, na época, falando do Vitor, que não sei o que, que não te mou, que não te mou, que ia lutar, que não lutar. Ontem eu vi uma entrevista do Vitor, que eu fiquei feliz. Ele falou assim, ó, é? Te juro, ele chegou, rolou o teu nome lá, ele falou que na época ele tava vindo pros Estados Unidos e tal, que tinha um cara que patrocinava ele, era o Capela Mandé, como é que é? Que também trabalhava contigo, um empresário. Bom, ele falou de um cara, daí ele falou, porra, eu botei uma pilha nesse cara pro Marcos Ruas, por começar a treinar junto com o Carson e tal, eu ajudei muito e eu era fã, eu vi o Marcos Ruas correndo na praia, eu tinha vontade de aprender com ele, só que eu botei uma pilha, eu não me lembro do nome do cara, o cara é conhecido, já falou o nome desse cara aí, é um empresário aqui, é um empresário aqui, é esse aí, é esse aí, é esse aí, aí ele falou, não, eu botei uma pilha no Lapenda, não, Lapenda me falou, ó, convence o Carson, e eu fui, ninguém sabe, eu fui uma das pessoas que convenci o Carson porque eu era fã, eu vi um, eu era guri, eu vi o Marcos Ruas correndo na areia, eu queria aprender com ele, e depois de toda a polêmica desses anos, a primeira vez que eu ouvi o Vitor falando, eu achei legal, ele tinha menorgeado, tipo assim, eu era fã do cara. Eu acredito, eu ia ver que seja de verdade, eu conheci o Vitor, garoto, quando eu vim lutar no Ultimate, ele, acho que ele tinha 17 anos, ele é novo, ele tava no Carson aqui em Beverly Hills, e ele tava triste, pô, achei que fosse, o Vitor, pô, tá muito novo, eu tô agora, a minha oportunidade é mesmo, 34, 35 anos, cara, vai chegar a tua hora, cara, calma, vai chegar a tua hora, eu cheguei a trabalhar com ele na minha academia no Leme, no Chapéu Mangueira, com o Claudio Coelho, trouxe ele, ele era, realmente ele era fã, ele queria, ele era, ele falou, ele queria, só que ele me ligou, falou, eu cheguei na casa dele, conheci a irmã dele, a mãe, e ele falou, pô, ruas, não vou poder ir mais, que o Carson não me proibiu de ir aí, treinar contigo, pô, mas nesse tempo, nessa época, era diferente, era normal, creonte, creonte, é, nessa época, tudo com o Dalú Pinduca, nessa época, eu, o Frederico Lapena era sócio do Carson Grace, isso, e realmente acredito que o Vitor tenha feito isso, ele falou, ele falou, e só que o Valide, ele não deixaram, os alunos não deixaram, o Valide, ele botou delegação a três, que eu falei, o Carson quer te representar, acho que é uma boa, o juiz já tá com uma força, com a do Royce, sentando com o Carson, um tremer na base, eu falei, pô, interessante, vou ter mais treinos, né, que o Carson tava com um time forte, vai ter mais gente pra me treinar, um cara, tem um, aí que eu digo, se tivesse um cara como o Carson Grace, como treinador, um cara com a experiência dele, um lutador de Vale Tudo, aí eu ia subir muito mais, não ia tá sozinho, ia ser interessante, eu falei, interessante, mas eu falei, que ele botou uma ligação a três, eu ainda não lembro, ainda, e aí o Carson falando, eu escutando, eu falando com o Valide, o Valide falando, Carson, tu treinar rua, a gente vai te abandonar, pô, já falando aqui, o Murilo, pô, rua é Cleonte, aí o Carson falando com ele, pega, o que o cara fez pra tu, o cara te encontrou, pega o cara na rua, pô, o que que tá falando do Carson daquele jeito dele, aquele pai falando e discutindo com os caras, aí eu falei pro Frederico, pô, uma polêmica, não sou eu que tô pedindo isso, eles que te ofereceram isso pra mim, eu achei interessante, ia ser legal, ia ser legal, mas não foi uma coisa que eu pedi, foi deles, aí eu falei, eu marquei pro quê então, vale tudo uma luta brasileira, eu quero defender meu nome, não vale tudo, Ruiz, quer dizer, se eu perder, a culpa é minha, não quero botar em esporte nenhum, porque antes o que acontecia, o Royce lutava com um cara de taekwondo, ia lá, pegava o cara fácil, taekwondo é uma merda, pegar um cara de karatê, taekwondo não é nada, aí ia derrubando as outras artes, que não tem nada a ver, era outro esporte, vale tudo, a MMA é outro esporte, não adianta você ser nota 10 em jiu-jitsu ou em boxe sanandês e ser nada nas outras, você não vai se dar bem, não vai se criar, tem que ter um balanço, tem que ter um, é verdade, tem que ter um nível de todas, mas acredito que o Vitor faz isso, e eu não tenho nada contra ele, houve uma polêmica um tempo atrás, que eu até discuti com o Cássio, que eu desci no meu prédio, e ele falou, aí qual é a rua, o Cássio, com raiva de mim, falando, tava com raiva não, tava com uma bronca na época, o Vitinho quer lutar contigo, eu falei, como é que é, ele nem me cumprimentou, eu falei, como é que é, eu discutia um pouco com ele ali naquela hora, ele tava com o valido até do lado, e o Vitinho, agora, agora, agora que eu sou campeão, e quando eu queria lutar, que eu fiquei esses anos todos, eu mandava eu entrar na fila, agora entra na fila, meu irmão, entra na fila, quiser lutar na rua, foi boa, quer dizer, foi isso que aconteceu, mas eu gosto dele, ele acha, ele, bom, não tenho nada contra ele, tem um cara que representou muito bem o Brasil, você não, eu não tenho nada, eu acredito nisso, não falou, e outra coisa, mas queria que tu mandasse um recado, porque tu tem um público muito grande no mundo da capoeira, que tu mandasse um recado pra capoeira, pro mestre Camisa e pros alunos da barra da capoeira, opa, isso é um prazer, olha, capoeira tá no meu sangue, mano, a capoeira foi, pra mim, representou, me ajudou muito no vale tudo, me ajudou muito na parte física, na malandragem, na malandragem, na arisco, na malandragem, na malandragem, é a coisa que diferencia, nós pros americanos por tudo, é, malandragem no bom sentido, está olhando tudo, está um passo na frente, quer dizer, então a capoeira me ajudou, mestre Camisa, então, só que tenho a falar e elogio do mestre Camisa, foi um cara que representou muito pra mim na minha carreira, que deu os melhores toques, tenho grandes amigos na capoeira, mestre Caio, mestre Cobra, tenho grande morcego, grandes pessoas que eu adoro, entendeu, cara, eu já vi, o cara manda mensagem, abatar a capoeira, opa, eu já boto, eu já boto like, já respondo, quer dizer, então, olha o do like, viu aí, olha o likezinho, 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 bota o likezinho, bota o likezinho, eu boto, eu respondo, eu já estou melhorando, eu já estou melhorando, viu, 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 mas capoeira pra mim, até hoje, eu acho que ajuda, se o cara é um lutador de MMA, eu acho que deve procurar capoeira, que vai ajudar com o treinamento, vai ajudar, eu vou te falar uma coisa, do mundo das lutas, puxa mais o gás, que você sobe, desce, vai, anda, roda, gira, tudo é um negócio, tem que estar numa forma física excelente, se não tiver, também pode, vai adquirir com o tempo, não, vai adquirir, lógico, lógico, às vezes as pessoas pensam, ah, não vou fazer isso aí, porque eu estou melhorando, não, mas tudo é treinamento, é o dia a dia, você, ninguém conquista nada, é louco, é verdade, eu vou te fazer a última pergunta, através do mestre Rafael Cordeiro, meu mestre mandou, e ele queria saber sobre o Muay Thai, quem foi a tua inspiração maior no Muay Thai, naquela época, né, quem te inspirava, quem era o teu espelho no Muay Thai? Olha, eu entrei no Muay Thai, com a do Flávio Molina, eu morava numa academia, na Conde Baipendi, já tinha saído do paraquedismo, e fui morar nessa academia, porque eu cheguei no meu primo, tinha fechado a academia, meu pai falou, olha, tem uma amiga minha que me botou uma academia de jazz, baleta, tem tudo ali, na Conde Baipendi, academia é grande, é um sobrado, vou falar, ela te dá uma sala lá, tem várias salas, aí eu fui lá, ela falou, tem essa sala que quiser usar, pode botar tatame, pode dar aula aí, e eu passei lá, e depois ela falou, olha, tem um aqui em cima, tem também um lugar, se você quiser ficar aqui, opa, eu já queria sair de casa, não queria mais ficar com meus pais, apesar que eu ia lá, sempre fui lá ao rango, mas, e eu tava dormindo lá, e eu já acordava, já via aquele saco de bater, aquela coisa, então, eu tava feliz da vida, mas, quer dizer, foi ali que tudo aconteceu ali, naquela academia, e agora até me perdi um pouco da pergunta. Do Muay Thai, né? Do Muay Thai, aí nessa trajetória de eu estar nessa academia, o Flávio Molina foi lá conversar comigo, eu não conhecia o Flávio Molina, ele veio e falou, pô, você já fez Taekwondo, já fez capoeira, fez boxe, pô, agora eu tô passando o Muay Thai, eu larguei, eu fechei, tirei, queimou todo mundo, e tô botando na minha academia esse estilo Muay Thai, que na época era chamado boxe anandês, ele foi, foi o primeiro, o Enelio Naja, que era um professor, que era um professor de Taekwondo, foi pra Tailândia, aprendeu esse estilo, o boxe anandês, foi pra Curitiba, né? Foi pra Curitiba primeiro, foi o mestre de todo mundo, o mestre de mar, é, ele passou isso pra todo mundo, ele passou primeiro, primeiro ele foi pra Curitiba, passou por Timar, e depois ele veio e passou pro Flávio Molina, e o Flávio Molina gostou da ideia e me chamou, a única coisa que era diferente, eu ganhei a vantagem, porque eu sabia o boxe, e a maioria dos caras era do Taekwondo, então não tinha a mesma noção de boxe, o Taekwondo não vale soco na cara, e eu já levava o soco, e não virava o rosto, continuava, mano, o boxe dá isso, você toma um pancadão e continua, mesmo que você tenha estourado, você não demonstra aquilo pro adversário, você não pode tomar um soco e fica, o cara vai te engole, quer dizer, então você pega, o boxe te dá essas coisas, então eu ganhei vantagem, a única coisa que eu aprendi com o Flávio foi sobre as cotoveladas e o chute nas coxas, chutar as pernas, que não chutavam, e ninguém não acreditava na época, chutar a perna machuca, eu já vi de várias pessoas, chutar a perna, ninguém não acreditava em chute na coxa, chutar a perna, quer dizer, então foram acreditando, porque foram vendo o efeito, e funcionava, mas o Flávio Molina foi o responsável por isso, na verdade eu me inspirei no Flávio Molina, foi um grande, um cara que incentivou muita gente, e ele é o responsável por eu gostar do boxe no México. Aí também não tem uma confusão, porque todo mundo fala que o Flávio Molina, quando lutou com o Marcelo Berger, ele representava a luta livre. Não, não, não. É, mas como os caras falam, a luta livre, o Jiu Jitsu ganhou da luta livre. Não, não, não. Foi um empate com o Marco Ruas, uma vitória com o Eugênio Tadeu, e o Marcelo Molina, e teve mais um que perdeu lá, né? Não, na verdade foram três lutas, porque o Nélio, quem fez esse evento... Então o Molina não tem nada a ver com a luta livre? Não tem nada a ver, eu levei, como eu falei no começo, eu levei o Flávio Molina, o Eugênio Tadeu, e lá conheci a luta livre. Ah, o Eugênio Tadeu também não era da luta livre? Não era da luta livre, eu que levei esses caras lá, que eu já conhecia antes que eles. Sim. Então quando ele lutou com o Valídio, o que ele representava? Aí ele já representava a luta livre. Ah, ele já era a luta livre. Ah, viu? Então aí depois eles foram para a luta livre. Mas o Eugênio na época, defendia o Flávio Molina, era o boxe islandês, não era a luta livre. Então a origem do Eugênio Tadeu é boxe islandês. Boxe islandês, mas ele é um cara que já praticou, fez capoeira, sim. Está vendo? Já treinou judô, já fez outras coisas. Felipe Costa assistia, né? Mas ele é representante, hoje em dia, de luta livre. Na época que lutou com o Valídio, era a luta livre. Mas quando lutou no Maracanãzinho, a gente representou o Flávio Molina. Mas os negros falam, misturam um pouco. É, mas é a versão original. É, não, é a versão original. Porque não adianta você falar, mãe, eu vou representar, pode até eu representar, mas não fui, fui representando o Flávio Molina. Ah, meu. Minha base era muito maior, em pé, que do chão. Meu chão era, era pouco tempo que eu tinha ali, do Santa Muzia. Básico, básico. Era uma faixa azul, entendeu? Só que na verdade, é que eu digo às vezes, às vezes o cara pode ser uma faixa azul, mas tem a mente de uma faixa preta, entendeu? Na hora de competir. Na hora de competir. Ele quer ser um lutador. Sim. E às vezes tem uma faixa preta, que é uma faixa branca. É verdade. Acontece isso, é a mente. Lógico que o tempo, eu fui aprendendo, fui me dedicando. Por que eu fui me dedicando? Porque eu vi que era importante. Eu fui procurar o Jiu Jitsu. Eu uma vez fui convidado pelo Rosado, na praia. Uh, as porra, vai lá no Carso, vai lá no Carso. Eu, tava eu e o Jeff, o da Jop, que era fazer luta livre. A memória do, é impressionante, que eu voltei. o detalhezinho. É, mas eu não esqueço, eu não tenho, sabe, essas coisas que ficou gravadas. Ele na praia falou, o bicho me convidou pra ir lá no Carso. Aí eu fui lá. Aí depois sai o meu papai, ele não vai aparecer lá. Quando é que é? Terça e quinta. Então eu vou lá. Aí o Jeff, tu vai lá, tu é inimigo dos caras, acabou de lutar com o Pindu, há pouco tempo, os caras, tu é inimigo dos caras. Não, eu vou lá me testar, porque não tinha luta, eu queria ver minha adrenalina, me testar. Não, eu queria me testar. quando eu fui subindo a escada, falei, falei, só sei sem kimono, tá? Nunca botei kimono. Botei kimono, mas não ajudou, mas não sei nada de chão. Não, é sem kimono, vai lá, as caras saem sem kimono. Então eu tô lá. Aí eu vou lá. Aí eu tô subindo a escada da Academia do Carso, os caras falaram, Rua, Rua, aquele cochiche, Rua, 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 eu já tinha lutado com o cara de lá, que era o Bambambam na época, né? Eu fui, aí cheguei no VXL, Rua, Rua, eu tô esperando que vai ser terça, tem pouca gente, tinha gente, a beça, é bom que tinha pouca gente, porra, caralho, tem pouca, quanta galera? Tinha uma galera, uns 20 lá, porra, aí eu falei, porra, não, vamos vestir a troca de roupa aqui, aí eu fui no vestir a troca de roupa, ele, trouxe kimono? Aí eu falei, porra, hum, 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 aí eu falei assim pra ele, porra, tu falou pra mim que era sem kimono, né, porra? Aí ele falou pra mim, Rua, sabe quem que é? Eu vou te falar, se tu tem kimono, o cara não pensa que tu adorou estar ali, vir aqui fazer desafio, não, não, então é melhor, bota kimono, bota kimono, tá bom, me dá o kimono, já tava lá, não ia falar não, né, bota o kimono, botei o kimono, tá, todo mundo, quando eu saí do vestirado, todo mundo sentado de volta, e o cara me esperando já lá em pé, bá, eu falei, opa, esse tem o nome, o nome é, casinha, né, casinha, casa de caboclo, entrei ali, e o cara me esperando, eu falei, vambora, e comecei até, me lembro do rapaz, Brawler, e comecei a treinar com ele, mas eu na força, na disposição, nova ainda, ele querendo pegar, eu arrancando tudo, e na grossura total, e aquele negócio todo, quase rasgado kimono, aquela doideira, não sei, não sei, não deixo, usando essa técnica, não sei, não deixo, não deixo, pegou a tira, é a maior coisa que, é uma moda, como eu fiz, eu fiz pinduca isso, eu ficava assim, ele retirava, eu segurava, eu tirava o braço, eu segurava, aí ele chegou, mordendo meu braço, essa técnica foi do mestre da morte, essa foi da mestre da morte, eu aprendi isso aí, com o mestre Álvaro Barreto, quando tu não sabe, o cara vai fazer, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, já era, vai, 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 não deixa, não sei, não sei, não deixo, aí foi, não sei, não deixo, aí foi, olha, aí quando estou rolando com esse cara, chegou o Cássio, para, 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 o Juan me fazia, você queimou, foi, opa, opa, pô, ele viou, não, vamos para outra sala aqui, tinha duas salas, não, não, vocês ficam aí, vamos para outra sala aqui, aí, comecei a bater papo com ele, sentei, pô, Cássio, queria vir dar uns treinos aqui, queria treinar o jiu-jitsu, vou botar essa briga com o meu tio, negócio do ricos, vamos esperar isso passar, ficou batendo papo, casado, eu tenho as filhas, pô, legal, vai dar um treino com o Kaique aqui, era um cara mais, tipo estilo peduca, eu falei, vai na guarda, tira o kimono, vai na guarda do Kaique, caiu, sabe o seu kimono, aí eu fui na guarda do Kaique, aí estou ali na guarda dele, quando, eu gosto de achar de pé, aí quando eu vi que ele abriu a guarda, eu falei, vou no pé, já pensei, vou no pé dele aqui, vai meu louro, aí quando eu pensei nisso, eu vendo o Cássio, vai no pé dele, ruas, pô, pô, o cara der um toque para mim, vai avisando o cara, o cara fechou a guarda, quem que abria depois? O Cássio também é mandigueiro, o Cássio é mandigueiro, mandigueiro, malandro, que é a visão do cara, experiente, como é que ele falou, vai no pé ruas, pô, acabou com meus sonhos, ele volta lá, ele vai lá atrás, acabou com meus planos, ele vai lá na cabeça, ele pô, pra que ele vai falar, pô, nunca mais, tá bom, tá bom, fechou o mestre da morte, não abria mais o anzol ali, quer dizer, aí ficou ali, mas cabia o papo, aí não rolou nada, não me ligou, vou te ligar, vou te ligar, não ligou, aí um amigo meu do judô, o Marcos André, o Roos, pô, tem um asfalto que eu treino, um asfalto ao, eu vou te levar lá, ele falou, pode te trazer, leva lá, é, pô, então vou, aí comprei, o queimou, não fica lá. Tu queria treinar, queria treinar, queria aprender a diferença, e eu vi que era a diferença da época, hoje em dia não tem mais, tudo igual, existe uma coisa que é ilegal no jiu-jitsu, mas, qual era a diferença? Na época, o pessoal da luta livre dava chave de cocanhar, que não valia no jiu-jitsu, dava cervical, chave de coluna, que também não aplicava no jiu-jitsu, que nem, de queimônio ficava até difícil, e o pessoal do jiu-jitsu estava muito bem, triângulo, tinha umas raspagens muito melhores, tinha umas coisas mais assim, apuradas, e tinha mais didática, tinha mais uma didática, mais um ensino ali, uma aula correta ali, quer dizer, então eu comecei a treinar lá, só que eu, ia de faixa branca, só treinava com as pretas, só treinava com o Paulo Caruso, o Sérgio Penha, é, é, Fabrício, não, não, eu não dava nada. Não, não, eu baixei o Fabrício, o baixinho, o baixinho era bom, era muito bom, pequenininho, rápido, muito bom. Nem um cobrinha lá, o cobrinha tá louco, é, o cara não dá nada por ele. O cobrinha, com todo o respeito, é um chaveirinho, mas, pô, o Fabrício era assim também, era perigosíssimo. Não tem, é perigosíssimo, chaveirinho difícil de passar, é perigosíssimo, quer dizer, era todos esses caras assim, então era só, mas aquilo que foi, mas é aquele troço, você tem que, você aprender, você tem que se submeter a isso. Eu ficava, eu batia lá, não sabia de que o meu cara ia, ia logo no estrangulamento, e eles vinham com o doido, eram umas ruas, queriam me penalizar, e vinham com uma sede, não pegava uma faixa roxa, era só preta. Só preta, larga, Só, o melhorzinho para mim, era o ET lá, que eu adorava, era o que eu pegava, era o ET, mas foi, foi aquele troço, mas foi aprender, vou aprender, vou aprender, vou aprender, para você aprender, tem que bater muitas vezes, vou ali, vou aprender, fiquei, melhorei muito, e o Oswaldo me arrumou duas lutas em Manaus, antes de lutar na oficina, ele me arrumou duas lutas em Manaus, tanto que, essa luta aqui, teve luta ali contra o Jiu Jitsu, eu fui em uma reunião, e ele me arrumou duas lutas em Manaus, isso aí não vai rolar dinheiro ou não, como ele já fechou, eu fechei contigo, minha palavra é uma só, vou para Manaus, e fui para Manaus, e realmente, ele cumpriu com a grana, e cumpriu tudo certinho. Pô, que legal. Galera, agora está muito bom o papo, mas vamos ter que encerrar, o Marcos. A pergunta, já respondi. Não, já está tudo certo, mestre, está tudo certo, eu queria agradecer muito, queria as considerações finais do Felipe. Nada, foi um grande prazer, um sonho realizado aqui, poder entrevistar o mestre Marco Rosso. Resenha, resenha, resenha. É, foi uma pessoa que inspirou tanta gente, e foi um grande campeão, e na minha opinião, foi uma pessoa pouca compreendida na sua época, porque ele tinha a mente muito avançada. É verdade. A gente está ouvindo os relatos, era um jovem que queria treinar, aprender e lutar, e deu. Só que naquela época, tu tinha que representar um nome, e era complicado, mas meus parabéns pela tua história, mestre. Obrigado, obrigado pela moral que tu dá na capoeira, pelo mestre Camisa. É que vocês não estão sabendo, mas os bastidores aqui, a gente está há 4 ou 5 horas já, aqui conversando, e o papo rolou, e a gente vai ter que dividir, alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque o negócio está muito legal. Muito legal, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado mesmo, porque a gente tem essa brigada. Adorei, porra, a carne da melhor qualidade, além do papo, a carne da melhor qualidade. Tem que agradecer muito, pelo teu tempo, maravilhoso. Foi muito legal, o pessoal que você deu a academia, aqui também para a gente fazer, que foi o que a gente falou antes, o churrasco, papo furado, com o Verdun Visita, foi o primeiro que aconteceu. Ah, é o primeiro, exclusivo esse. É exclusivo esse, com certeza. E agradecer também, ao nosso novo parceiro, Sporting Bet, muito obrigado aí, palpite. Palpite? Felipe, Sporting Bet.tv. Fitebol? Felipe. Volei? Não, volei não. Então, eu vou acabar aqui, para fechar todas, então, eu vou acabar com o que? Valeu. Tchau.